Música Bom, temos muitos valores na Austrália sobre a educação. Temos universidades de muito alto nível e temos também uma variedade de cursos que você ou qualquer de seus estudantes pode experimentar lá na Austrália ou online. Então, pode dizer que os valores são de compromisso, de qualidade e também de um rango de cursos. Muito obrigada. O profissional que quiser se destacar no mercado de trabalho, na sociedade 5.0, na educação, ele precisa de muita inovação, de muito empreendedorismo. Ele precisa entregar um produto e para essa entrega nós estamos num mundo que dá margem para a criação. Se soubermos desenvolver competências criativas, no dia de amanhã estaremos preparados para os desafios do nosso futuro que já começa hoje. O Canva para Universidades tem como sua grande missão no Brasil ajudar professores e principalmente os alunos a revolucionarem suas carreiras. Primeiro na construção de novas soluções, reorganização, estimular a criatividade no seu âmbito completo, trazer soluções, trazer perspectivas novas perante as diversidades que o mercado coloca, mas, acima de tudo, estimular e ajudar a você se tornar um profissional diferente. Tanto o professor, no exercício de sua profissão, quanto ao aluno, no desenvolvimento da sua futura profissão. O Canva traz no seu arcabouço mais de 600 mil soluções embarcadas no seu processo. E tudo isso disponível e à disposição do aluno e do professor para que melhore a sua prática, tanto acadêmica quanto também a sua prática profissional. Vem para o Canva! Vem para o Canva! Olá, gente! Meu nome é Juliana, eu sou do Canva aqui no Brasil e hoje a gente está aqui na Embaixada Australiana em Brasília, junto com a NCI, para introduzir o nosso produto, que é o Canva para Universidades. Esse produto é muito especial e ele é a versão mais sofisticada que existe do Canva. Você vai conseguir fazer uma gestão centralizada da sua marca por meio do kit de marca. Junto a isso, você também vai conseguir gerenciar os seus usuários e também você vai ter o apoio totalmente personalizado e voltado para a sua instituição de ensino superior. E é uma ferramenta muito interessante porque ela vai ali atender a todos na sua instituição, seja professor, aluno do setor de comunicação, técnicos administrativos, enfim. Então, não deixe de trazer o Canva para Universidades para dentro da sua instituição. O Canva para Universidades é a maneira mais completa de levar a criação visual a todas as pessoas na sua instituição de ensino. Independente do cargo ou da habilidade com design gráfico, com o Canva para Universidades, você garante a melhor comunicação, colaboração e interação no ensino, aprendizagem e na gestão da sua instituição. Isso tudo de forma acessível para todos e todas as instituições.